Agora, você pensa que tudo são 15 dólares? Olha que grande! Existe o prego do pneu do carro. Existe o esticlete do sapato do trabalhador. Existe o macarrão azedo do domingo à noite. Existe o nosso jurado, que é encrenca nesse lugar. Eu não sei se vai ser uma sala de palmas ou um monte de uvas. Vocês veem o mais acervo da televisão brasileira. Arundão! 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 Arundão!